Se você achava que não teria nada pior este ano do que o jogo do Senhor dos Anéis do Gollum, eu sinto lhe decepcionar, mas nós temos o jogo que se chama School Island Rise of Kong, esse jogo que está sendo vendido pelo singelo preço de 200 reais, ou você pode optar por comprar a versão deluxe que está 250, que baratinho. Esse jogo aqui é baseado no King Kong, e bem, ele custa 40, 50 dólares, e é uma das maiores vergonhas que eu já vi, esse jogo ele é tão ruim, que ele está quase naquele nível de ruim mineirinho, que ele meio que fica famoso por ser ruim, no Gollum pelo menos teve uma tentativa do estúdio, aqui não, aqui foi pago literalmente um refri e um salgadinho para dois desenvolvedores tentarem fazer esse jogo em sei lá, 6 meses. E saiu essa aberração que vocês estão vendo aí, que é o Kong, e a gente vai comentar sobre esse jogo aqui agora, eu acho que desbanca o Gollum como o pior jogo do ano. Enfim, vamos falar dele, clica na descrição para você participar para concorrer ao PlayStation 5 Xbox Series S, e vamos falar desse jogo bacana aí, só que não. Bem, o Kong ele conta a história aí, né, do macaquinho que perdeu os pais para os dinossauros bizarro ali, e nada desse jogo aqui é bonito, os gráficos são esquisitos, a movimentação do Kong é extremamente bizarra, você pode atacar, pular, saltar de um canto para o outro, parry, você tem parry no jogo, você pode usar parry nesse jogo, coisa maravilhosa. Muito melhor que Sekiro, aposto, né. Esse jogo aqui, entretanto, é só isso, o combate totalmente desengonçado, o boneco fica batendo, você luta com uns bichinhos ali, uns caranguejos, tem uns dinossauros. Acreditem, eu assisti a gameplay completa desse jogo, eu não sei nem como eu consegui fazer isso. E eu juro que se eu não tivesse ocupado o jogo no Lords of the Fallen, eu ia jogar esse jogo para trazer minha review aqui. Mas, vamos falar, vamos começar, né. Então, né, vamos aqui, algumas coisas que é, teve gente que comprou esse jogo, e não sei por que comprou, né. E a gente consegue, vão compilados de bizarristas e bugs, só para a gente começar aqui. Você consegue ver que você, por exemplo, pode pular com o Kong aí, né, e isso daí pode acontecer. Pois é, o boneco fica ali travadinho, e não consegue se mover, e você tem tipo um softlock dentro do jogo. Bem, a gente consegue ver também as mecânicas avançadas de combate desse jogo, né, como você, ó, consegue fazer uns ataques muito rápidos, utilizando a animação extremamente polida do Kong, negócio fenomenal, né. Isso aqui é assim, polido do polido, né, muito difícil a gente ter um jogo nesse nível de qualidade do Kong aí, né. Nem o Gollum consegue superar a tamanha grandeza. Bem, e uma coisa muito constante que eu tô vendo a galera compartilhar, os malucos que compraram esse jogo, é que, dependendo, né, o jogo não teve, claro, né, você olhando isso aqui, não teve um teste de qualidade, um quality assurance, e constantemente, né, você vai tomar softlock, você vai ficar travado em áreas do cenário que não era para desenvolver. Os desenvolvedores fizeram o mapa ali, tem um caminho, mas eles não testaram se o jogador pular de uma forma errada, ele vai travar, vai entrar em lugares fechados, enfim. E é isso aí que acontece, você fica fechado dentro do jogo, porque não teve um quality assurance, e o cara tem que ir lá e recarregar o save dessa maravilha aqui. Mas isso não é tudo, né, eu acho que a principal coisa do Kong, assim, né, o show dele são as cutscenes. O jogo possui cutscenes dubladas, e a gente consegue ver aqui como é que são as cutscenes, né, a movimentação do personagem. Uma coisa que vocês precisam observar é como foi feita a captura facial do boneco, olha isso, olha a cara dele de medo e fúria, muito bem feito, cara, isso aqui é gote, que negócio maravilhoso. E aí a gente tem lutas contra dinossauros nesse jogo, né, que são meio que o inimigo do macaco, e é tudo muito bizarro, as cutscenes, cara, dão uns cortes aleatórios no meio do nada, e aí entra no meio da luta, e aí, tipo, a movimentação dos inimigos no meio da luta, o dinossauro vira, dá uma rabetada, o bicho voa lá pra QPQP, maravilhoso. E aí, né, o bicho mandou de arrasta o pai do pequeno Kong, esse aqui é o nosso personagem, tá? E aí a mãe vai se vingar, né, onde ela também toma uns stabeth e vai de arrasteixo pra cima também, né, e aí o Kongzinho fica triste, né, extremamente preocupado com a sua expressão facial de última ponta, e, né, este bem polido e modelado dinossauro, né, grita pro nosso macaquinho, e o macaquinho, né, assustado ali, falando, ó, mamãe foi de arrasta, papai foi de arrasta, ele foge, dando início à vingança, à saga de vingança do nosso herói, que é o Kong. E o Kong cresce, né, e vai procurar vingança. Eu gosto muito dessa cena aqui, por exemplo, que a gente vê a textura da árvore como que é muito bem feita, né, do Kong ali, mais velho. Se ele ir no Kong andando, ele levanta uma fumaça preta do chão, sendo que é uma areia amarela, né, parece que o Kong tá feito de carburador queimado, maluco, o negócio desce uma aura preta, não é poeira sendo levantada, né. Aqui a gente tem uma das lutas do jogo, que vocês conseguem ver a cutscene, como passa o medo do boss, né, as expressões faciais do Kong aqui, cara, eu fico impressionado. E olha como ele vai e peita aqui o boss, né. E uma luta extremamente épica aqui, ó, dele dando um soquito no bicho. Assim, as capturas de movimento aqui ficaram perfeitas nesse caso, que negócio bom, né. E aqui nós temos a luta do Kong contra um dos seus inimigos aí, né, olha como que ele espota, joga o inimigo de uma forma fenomenal, o inimigo atravessando simplesmente tudo e qualquer folha aqui dentro deste game. E agora aparecem não dois, mas três inimigos atravessando as folhas, que maravilhoso, né. Ah, o Kong tá preparado, maluco, se liga no molde do peito se contorcendo, né. Mano, essa luta aqui, ele derrota o bicho e pisa no pescoço como se fosse um pedaço de papel, maluco. Não faz o menor sentido isso aqui. O Kong, ele precisa fazer uma quiropraxia aqui, né, você consegue ver que ele tá com o ombro levemente caído por um lado. Se liga no rabo desse dinossauro, os devs não tiveram nem ali a pachorra de consertar, você vê que ele tá puxando os polígonos do rabo e criando tipo um bug no rabo do bicho. Meu amigo do céu, que negócio bom. E o Oscar vai pra esta cena aqui, ó, ó. Se liga nessa cena, ó. O bicho tá lá, dá um grito, o Kong aparece de costas, fica parado, aparece um PNG do bicho gritando e aí começa a luta. Mano, eu não entendi o que aconteceu aqui, eu não sei se os devs esqueceram que era pra colocar um close do bicho gritando. Aí falaram, beleza, vamos colocar uma imagem, um JPG, um PNG aqui. E aí, né, apareceu esta cena icônica, que é simplesmente uma foto na cutscene do bicho gritando. Aparece uma foto ali. Essa cena aqui vai pra top 10 cutscenes dos jogos, cara. Isso é Kong, esse é o pior jogo do ano. Que negócio bom. Bem, isso aqui foi um vislumbre que vocês puderam ter aí do Kong, né? Vocês podem procurar aí gameplays e vocês vão ver. Então sim, o Kong, ele é ali, eu acho que muito pior que o Golo. Porque o Golo era ruim, mas você vê que teve um esforço, né? Assim, foi um jogo que foi ruxado, não teve dinheiro. Aqui não houve esforço, aqui foi feito algo de qualquer jeito, né? Eu não sei por que esse jogo existe, por que esse jogo saiu. Ele não é de uma IP famosa, tudo bem, é King Kong e tal. Mas eu nem sei se isso aqui é King Kong, é Kong, tá ligado? Eu não sei nem se isso aqui é uma IP licenciada, nem nada do tipo. Esse jogo não teve divulgação, não teve nada. Então por que esse jogo existe, eu não faço ideia. Entrando na página da Steam aqui, da própria desenvolvedora. Você vê que ela tem alguns jogos que assim, não são bem conhecidos, né? Mas são jogos que tem análises positivas. Então uma desenvolvedora que fez alguns joguinhos que não são tão ruins. Embora sejam bem undergrounds, né? E aí eles foram lá e meteram um Kong. E com edição Deluxe 250, que eu nem sei o que diabos vem aqui. Eu não quero saber o que vem aqui. Assim, assim, claramente foi um jogo feito talvez pra farmar, não sei. Porque assim, é um jogo que dura 3 horinhas de gameplay. Um jogo extremamente curto, horrível, né? Então assim, não faço ideia do por que esse produto existe. É uma lavagem, algo do tipo. Eu só sei que é bizarro. E é isso, fiquem aí com este vídeo maravilhoso sobre o Kong. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve aí no canal. E é isso, eu fico por aqui. Um beijo no popô. Até a próxima, né? E tchau!